Vistador 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 Ah, eu já judece, eu já judece, Tô me dando inima, Inima e bódița, Tô me alăturea, Inima e bódița, Tô me alăturea, Tô me alăturea, Tô me alăturea, Traiască joanța Zonii, Și vamoci, da-și la o cână frumoasă. Cocii toate imbrum à dele, Să o plecaz a dele, E aí E, da, ea, 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 ea Aua, uimam, que iar-mã-bã-te, iar-mã-bã-te com o atzer Da-am lor-l, ficioare-le-a-mã-te, O aua, uimam, que iar-mã-bã-te, Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe